Olá IPCA, hoje é terça-feira, dia 26 de novembro de 2013. Estamos juntos há 541 dias lendo a Bíblia, e hoje leremos o capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. A história que lemos aqui já nos é conhecida. É Davi trazendo a arca para Jerusalém. Já lemos bastante, já falamos muito disso, porque de fato este é um assunto central na Bíblia. A ideia de que um rei está ensinando o povo de Deus a colocar Deus no centro da vida. E isso se reflete na escolha de uma capital, no fato de que a arca foi trazida para este lugar, no fato de que o povo foi ensinado a cantar, no fato de que instrumentos foram preparados para isso. E Davi então está cumprindo um papel muito sério, de ensinar a todo o Israel de Deus, de que Deus deve ser o centro da vida. Esse é um detalhe fundamental de percebermos aqui, porque o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para nos ensinar esta mesma verdade, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Davi foi um rei extraordinário exatamente porque cuidou da adoração a Deus em primeiro lugar, e todo o resto lhe foi garantido. E aqui então vemos o quanto Davi é um tipo do Senhor Jesus Cristo, que vai cumprir aquilo que Davi fez provisoriamente, mas Jesus vai cumprir de maneira definitiva. Vale a pena lembrar para você que muitas das informações que temos aqui não estão registradas lá em Samuel. E isso porque o propósito de Samuel era diferente. Samuel foi um livro escrito mais próximo da ocasião de Davi, para mostrar que o povo deveria seguir a Salomão, apesar das falhas da casa davídica, apesar das dificuldades, mas a esperança do povo de Israel estava naquela casa real que Deus escolheu. Não era muito importante resgatar tantos detalhes sobre o que Davi fez em relação ao culto, quais foram os instrumentos, quem foram os chefes, quais foram as letras das músicas que Davi compôs naquela ocasião. No entanto, passam-se os anos e o povo vai para o cativeiro na Babilônia, e quando retorna, já na época do Império Persa, o desafio é reconstruir o templo, reconstruir os muros, reorganizar a vida de Judá, dos israelitas. E agora, qual é a grande lição do cronista? Nós temos que fazer como Davi, colocar Deus no centro da vida. E é por isso que o livro das crônicas conta a mesma história de Samuel, mas presta atenção em muitos detalhes que para ele agora são fundamentais e que não eram o ponto de vista primário do escritor de Samuel. Por isso que crônicas vai nos contar o nome dos porteiros, o nome exato dos sacerdotes, cada instrumento que estava sendo usado, por quem, em qual quantidade, e vai inclusive trazer aqui, transcrito para nós, os textos das músicas que Davi compôs para a ocasião. Do verso 8 ao verso 36 deste capítulo 16, nós temos a letra do que foi cantado, e que nada mais é do que a somatória dos salmos 96, 105 e 106, que leremos ainda nesta semana. Você então percebe que o interesse do cronista é repetir na experiência histórica do povo de Deus aquilo que foi a grande contribuição, a coisa mais certa que Davi fez lá no passado, colocar Deus no centro da vida. É isso que eu e você deveríamos aprender aqui, que em primeiro lugar está a nossa vida de adoração ao Senhor, a nossa dedicação a Ele total e irrestrita. Colocar Deus no centro da nossa vida e todas as demais coisas, então, assumirão o seu devido lugar. Por fim, chama sua atenção para o fato de que isso não era o fim da história. Ainda havia uma providência importante a ser tomada, porque, como diz o verso 39 do capítulo 16 de 1 Crônicas, o tabernáculo do Senhor ainda estava num lugar alto de Gibeão. Você deve se lembrar que a arca se separou do tabernáculo desde os dias de Eli, em que seus filhos Rofini e Phineas a levaram para o campo de batalha e ela foi tomada pelos filisteus. Tempos depois, assombrados pela arca e pelas pragas que Deus realizou no meio deles, eles devolveram a arca no carro de boi. Mas a arca ficou em Quiriate e Gerarim por mais de 20 anos. E então é que Davi veio trazer a arca para Jerusalém, mas o tabernáculo, que estava em Siló nos dias de Eli, agora aparece num lugar alto de Gibeão. E nós não somos muito informados sobre a ocasião em que essa transferência se deu. Provavelmente isso aconteceu por ocasião daquela guerra com os filisteus, que provavelmente devastaram a região ali de Siló. O que eu quero destacar com você é que a arca já está em Jerusalém, mas o restante do tabernáculo ainda não. Salomão, quando vai assumir o seu reinado, 1º reis, capítulo 3, verso 4, vai até Gibeão para sacrificar. E ele só traz o tabernáculo, os móveis, os utensílios sagrados, para o templo quando o templo fica pronto, mas isso vai acontecer muitos anos mais tarde. Ou seja, essa reforma de Davi é maravilhosa, mas ainda há muita coisa a ser feita pela frente. É, talvez, uma coisa que nós devêssemos considerar. Nós também temos muita coisa boa. Temos uma igreja, um lugar separado para isso, temos instrumentos musicais, temos coral, mas sempre há como melhorar, como crescer. E precisamos nos lembrar, então, deste desafio de colocar Deus no centro da nossa vida, e de trabalharmos para que a casa de Deus, a nossa vida com Deus, seja de fato o aspecto central da nossa existência. Eu não sei como é que você tem encarado o seu privilégio e o seu dever de servir ao Senhor aos domingos, de dedicar aquele dia para a casa de Deus, para o louvor de Deus, para a instrução na sua palavra. Eu não sei se você tem se visto como um servo que vai à casa de Deus para servi-lo e adorá-lo, ou se você tem se visto como um Senhor que vai à casa de Deus para ser servido. O que nos chama a atenção na leitura deste texto é que o sucesso de Davi foi quando ele colocou Deus no centro. E a mensagem que o cronista pretendia passar à geração que voltava do exílio era exatamente essa. Se queremos repetir o sucesso de Davi, precisamos repetir as prioridades de Davi. Isso não é teologia da prosperidade. Isso não é profetizar na sua vida e dizer que se você for todos os domingos à igreja, de manhã e de noite, você não terá problema algum na sua vida. Não. Não é isso que a Bíblia nos promete. Mas isso é algo que precisamos nos lembrar. As primeiras coisas primeiro. Do Senhor é a glória. Somos chamados aqui a tremer diante dele, a exultar diante dele, daquele que tem glória e famosura no seu santuário, daquele que domina todas as coisas. E é hora de nos perguntarmos se isso tem sido uma experiência real para nós. A sua maneira de se comportar em relação a Deus mostra que ele é dono desse Senhorio todo exibido aqui nos três salmos que são transcritos neste capítulo? É hora de pensarmos nisso. E que Deus o abençoe de tal forma que você possa viver uma vida cuja resposta a esta minha pergunta seja sim, eu de fato tenho vivido de maneira a demonstrar o quanto Deus é o Supremo Criador, o Supremo Senhor de tudo. Que Deus nos desperte para isso. Que a nossa vida de devoção ao Senhor não seja meramente uma vida de formalidade religiosa, mas uma vida de derramamento sincero e profundo diante desse Deus que controla todas as coisas. que abençoou o Davi que era a esperança de bênção para a geração que vinha do exílio e ainda é o nosso salvador a nossa esperança e sempre será o verdadeiro, o único Deus a esperança daqueles que precisam de salvação. Que Deus abençoe a minha vida sua e que tenhamos um bom estudo no dia de hoje. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.